Vamos embora, pra um bar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar, Mais um fim da temporada aí, meu de voz, todo mundo que participou tá tudo aqui, e vai fazer o último vídeo de agora, que é Bebendo Loucamente, isso é o começo, a gente, que é normal, que ainda não está louco, mas a gente vai tá, ao passar, então, rodada na rua, o começo, forte! Não, filho, você tá na rua, assim, mas ainda não é isso aí. Vai! Seu povo vindo muito bem e não tem pra ninguém Quem tentou me segurar poesia no meu dedo É que metal e cego parece a canção Pô na alfinha Pô na alfinha Pô na alfinha Você ainda tá regrávida, né? Aaaaah! Vamos lá! Já chupa seus bigos Eu sonho esse cego Hoje eu enxergo Aaaaah! 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 Sai velho, vai pra lá pro seu lugar Bora, para de ser Sai, sai! Eu quero aparecer aqui, ó Na câmera, porra Aaaaah! A gente vai chamar ele Ai! Dois, três Júlio Lopes Ele não é tão bonito assim Aaaaah! Calma! Calma! Aaaaah! Aaaaah! Assim, assim, assim! Assim, 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 ó! Aaaaah! Pelo cu, pela beirada PELA BEIRADA! PELA BEIRADA! Vai diga-se nada aqui É nada Tipo, olha... É marrom limite, porra Na moral PELA AÍ, BELO! Bota a roupa! Eu tenho preguiça Bota a roupa! Sai! Não! Sai! Sai! Aii! Aiii! 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 Tudo bem? Começa mais um Jornal da Record! Pô! O Richard pegou um peixão Na Amazônia Fomos agora Ver o Richard Na Savana Salvageal Extremo! Temos aqui Temos aqui Temos aqui Uma aranha Uma espécie muito rara Uma aranha Marquimídeo Bastante rara aqui na Amazônia Agora tem que ter cuidado Que essa aranha Tem um veneno Muito forte Não é brincadeira não Esse carinha aqui Picou Picava você Então vamos botar ele de volta Aqui na Na selva Compa Cuidado Pra ela não lhe picar Bota pra gravar aí bora Tá gravando meu filho Bota pra gravar Tá gravando Oxe Estamos aqui todos Ei Tem essa camisa aí Do chão aí Meu irmão Tá viajando Bora Bora Calidinha Apaga a noite aí Que momento? Momento luau Luau Não luau escuro Luau Tá vendo todo mundo aqui Quero todo mundo cantando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Silêncio Silêncio Vamos cantando luau agora O que mudou O que mudou Mas nada está igual Como a nossa estranha a gente se estranha Então a praça é morte É a boca É a boca É mágica Tem que fazer? Machicar Oh Yeah Eu nunca peguei assim Eu nunca peguei assim Eu nunca peguei Eu nunca peguei louca Eu nunca peguei louca Eu nunca peguei louca Eu nunca peguei louca Falou É mentira É mentira É mentira Acabou? Acabou? Acabou o fim Acabou o final O final Fala minha frente Fala minha frente Fala minha frente Fala minha frente Fala meu velho Fala meu velho Fala meu Alô aí pra pica-pau Amigo do jantar E pá Tão transar mesmo Que pau Também mandar um beijo As camisas aí Açoeira O Alô Parricha ali que pegou o peixão Faça o Elim do Vinho Sem você, a gente não era ninguém Marquinhos, tá na área do Cacitran A Luma Tanjés que participa do Jornal Eita! Um beijo, um beijo para o Africano Um beijo para todas as pessoas que assistem Um beijo do Daniel Old Boys Estou muito feliz por ter 12 mil acessos Obrigado, galera Alô Parricha ali que pegou o peixão O Alô Parricha ali que pegou o peixão